Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, tô mais uma vez aqui no evento aí do bombardeio, tá galera? Vou dar algumas dicas aí para vocês, tá? Vou cumprir também esta missão aqui, vou ensinar para vocês como fazer aí a forma mais fácil, tá? Que é essa daqui da terceira semana, salve 5 pelos domésticos aí de palas de morteiro no evento bombardeio, beleza galera? Uma forma bem fácil aí e um esquema também, tá galera? Se você entrar neste evento aqui e você ver aí que vem um evento que ele é aleatório, tá? Aparece lá os zumbis, tudo, se não aparecer esse evento aqui para vocês, tá? Para você estar salvando este pelo doméstico aí e tem um outro diferente também, tá? É o mesmo procedimento lá daquele evento lá do servo, tá galera? Primeiro você vai ver se sua conta está conectada aqui no jogo, tá? Tudo normal e você vai limpar dados, tá galera? Isso mesmo, você vai limpar dados Esse evento ele é aleatório, tá? Então se ele vier de uma maneira que você não gostou É só você limpar dados que ele vai aparecer novamente, tá? Então os caras eles estão conversando aqui, né? Vamos ver o que eles estão falando, o zumbi está quase vendo ali, ó Olha lá, eles estão falando que a gente quer dar uns tiros O fazendeiro não gosta, olha lá, não quer machucar, né? Eles fugiram Olha lá, se eles não se machucarem, eles darão uma recompensa aí para a gente, tá? Então vamos lá, vou colocar já esses sinalizadores aqui Deixa eu ver, vamos te pagar por o zumbi abatido, beleza? Agora eles foram embora E vamos fazer o seguinte procedimento, tá galera? Você vai rodear o mapa inteiro atraindo todos os zumbis, galera Tá? Esses aqui eles são bem fracos, tá? E lentos, então a gente vai rodear o mapa inteiro aqui atrás desses zumbis, beleza? Então faz esse procedimento aí, vamos lá E aí E aí E aí Então beleza, galera Fazendo esse procedimento você vai arrastar eles para uma área segura, tá galera? Só tomar cuidado porque ele trava um pouco, tá? Então vamos lá, eles separaram ali um pouco da árvore Deixa eu juntar eles mais um pouco Beleza? Eu vou deixar eles virem aqui, ó Atrai ele para o lugar onde não tem árvore, tá? Para eles não se separarem, beleza? Agora vamos tacar aqui o sinalizador, ó Esperar eles virem, tá? O sinalizador ficou aqui Nossa, tudo de uma vez, tá galera? Nossa, mano Só toma cuidado porque trava, tá? Porque são muitos zumbis ali juntos, tá? Olha lá, fogos de artifícios incríveis Tá? Já conseguimos ali Boa, vou lá falar com o fazendeiro lá no carro Tá, vamos lá então, né? Olha lá, show de bola Explodimos tudo aí Deixa eu... Tirar uma fotinha aí, né galera? Dar um salve E... Melhor assim, ó Tipo... Ah, moleque Moleque doido Então vamos lá agora para ver Fazendeiro aí A gente vai conversar com ele também, né? Vou te dar um presente Vamos ver Primeiro a gente ganhou 17 E ao conversar com ele ali, tá? A gente ganhou mais 10 Beleza Então tem 27 Usamos só um, tá? Salvamos todos os perus aí Ganhei mais um prêmio aqui É... Da temporada, tá? Que bateria aí E ganhei lá minha primeira... A bota da primeira roupa aí, né? Tô quase completando aí Vamos ver, né galera? Vamos ver se consegue completar tudo aí, tá? Então comenta aí o que vocês acharam do vídeo Esse maluco ficou olhando para nós, mano Olha lá, se liga Ah, seu miserável Beleza, então Então tá, galera Deixe sua avaliação no vídeo Se inscreva no canal Se está chegando neste vídeo aí Neste canal agora Através desse vídeo, tá? E eu te espero no próximo Falou! Tchau! 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 Tchau!